A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender. E expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo pra mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Estás sempre comigo, Senhor. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Em gratidão, eu canto a Ti nessa noite. Com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a Ti, Senhor? Por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor? O que darei a Ti, Senhor? Por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Amém. 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 Recebe a minha adoração. Amém. 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 Amém.